Então, de uma forma bem generalizada, quando a gente tem que pensar no nível funcional da criança. Então, uma criança que é GMFCS 3, ela muito provavelmente vai precisar de um andador posterior simples. Já uma criança que é nível 4 ou nível 5, ela vai precisar de um andador com mais suporte, mais estruturado. Então, aqui eu trouxe dois exemplos, como o da Hifton e o NF-Walker. Então, dependendo do nível funcional, eu vou pensar em determinados tipos de andadores. Uma coisa que a gente também tem que pensar é que mesmo as crianças nível 3, nível 2 ou nível 1, que andam de forma independente, muitas vezes nos primeiros anos de vida, elas vão precisar fazer uso do andador para treinar essa marcha, para ganhar condicionamento, fortalecimento, para a partir daí se livrar do andador e conseguir andar de forma independente. Então, uma criança nível 2, ela pode sim fazer uso de um andador.